Jornal da Manhã, o seu jornal matinal. Temos convidado hoje aqui no estúdio é o senhor Fernando Fernandes, presidente da Câmara Municipal de Luiz Eduardo Magalhães, ao qual eu recepciono agora e já começamos com a primeira pergunta. Eu acho que todos também são interessados em saber como é que o senhor, Fernando, como é que o senhor tem visto esses primeiros meses à frente já de um cargo tão importante, que é ser presidente da Câmara, exercendo essa função, esse papel e qual é a avaliação que o senhor faz? Bom dia Celso, bom dia Douglas, bom dia Rádio Cultura, bom dia ouvintes que estão nos escutando ou no trabalho ou em casa. Esses meses, mais exatamente quatro meses e meio praticamente, venho de frente a uma casa, tem que ter muita responsabilidade, é o que eu nesses quatro meses e meio, eu tiro pela palavra responsabilidade, transparência, é o que a gente vem na frente daquela casa com os demais vereadores. É um desafio muito grande, não esperava, vou voltar um pouquinho, não esperava ser candidato a vereador, mas já que o destino nos escolheu, a gente está aí para fazer o melhor trabalho em frente àquela casa. Bom, aqui com o Fernando, presidente da Câmara, Fernando, eu gostaria de perguntar, que a gente sabe que o Legislativo e o Executivo são poderes diferentes, mas precisam estar alinhados, precisam estar juntos, para que as coisas aconteçam em Luiz Eduardo Magalhães. Eu te pergunto, como é que está a relação entre Legislativo e Executivo Municipal? Sei Douglas, na verdade a palavrinha é muito importante, que é a independência, cada poder tem a sua independência. Só que os dois poderes, o Legislativo e o Executivo, eles têm que estar harmônicos, têm que trabalhar junto. E se isso ocorrer igual está ocorrendo, já foram vários projetos do Executivo, foi votado por unanimidade. Eu já falei, volto a repetir, quando o projeto for bom para a sociedade, for bom para a população, terá o meu apoio, terá o meu voto de confiança. E até hoje, graças a Deus, sempre votamos nos projetos do Executivo, por unanimidade, sempre foi aprovado todos os projetos do Executivo. Na verdade, quem ganha com isso, Douglas, são os projetos muito bons, quem ganha com isso é a população, né? Inclusive, teve um projeto recentemente aí, que foi do auxílio. Quem ganha com isso aí, essas famílias mais carentes, e a população de Luiz Eduardo Magalhães. Quanto à questão da presença, presidente, porque a gente tem visto aí, antes era feito sempre um ampeiro, né? Na antiga legislatura dos outros vereadores, quanto à presença do público. Agora a gente sabe que é um momento atípico, um momento esse, que nem sempre a gente pode ter a presença de todos os munícipes. Mas essa participação, ainda que via Facebook, que é o canal hoje principal de vocês, tenha acontecido, vocês têm conseguido pegar as demandas, se pegar pautas e tirarem proveito dessas participações? Isso. Na verdade, o que acontece, Celso, a gente sabemos que estamos num ano de pandemia, né? É uma crise não só municipal, é mundial. E nossa cidade está passando por um momento mais complicado, aí acho que é a segunda onda, né? Então, assim, baixamos um decreto na Câmara Municipal, proibindo a participação do público no plenário. De início, fizemos remoto via Facebook. Ultimamente, agora a gente está fazendo um plenário, mas a gente tomou devidas providências, divisões de acrílico, para maior segurança dos vereadores. E sem público, né? A gente tem um suporte maior no plenário do que dentro dos gabinetes. E a gente tomou essa medida. Mas, cobramos, né? Que o público continue nos assistindo, acompanhando o nosso trabalho na Câmara, olhando o trabalho de cada vereador, olhando o trabalho do seu vereador, cobrando. E, consequentemente, se a população participar e cobrar, com certeza, cada vereador irá dedicar pelo seu trabalho em prol da sociedade, em prol da cidade. Bom, estamos aqui com o presidente da Câmara de Vereadores, Luiz Eduardo Magalhães. Fernando, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa devolução do Duodécimo. Primeiro, explicar essa palavra, né, Celso? Que às vezes a gente fala aqui todos os dias... Duodécimo, Duodécimo. Tem muita gente que fica se perguntando o que vem a ser o Duodécimo e esse valor aí de mais de 500 mil reais, mais de meio milhão de reais será devolvido à Prefeitura agora para ajudar as famílias mais carentes de Luiz Eduardo Magalhães. Fala um pouquinho sobre o Duodécimo e a importância desse valor que vocês devolveram agora. É comum, não é comum ver, Douglas e Celso, o repasse do Duodécimo, uma parte, ser antes do final do ano. Sempre foi no final do ano. A maioria das vezes, a maioria das câmaras municipais sempre foram no final do ano. O que acontece? Duodécimo, as contas da Câmara Municipal, ela tem que ser zerada de um ano para o outro, na virada do ano. Então, assim, não pode ter nenhum centavo. E o que acontece? Volto a falar. No decorrer da pandemia aí, eu sentei com a minha equipe e, inclusive, fiz essa indicação ao Executivo, indicando que ajude a população mais carente, ajude essas famílias, que era a questão do auxílio emergencial. Agradeço ao Executivo por ter acatado essa indicação. É um belo projeto apresentado na Câmara. Inclusive, foi aprovado por unanimidade. E, em contratempo, o secretário enviou um ofício solicitando a ajuda da Câmara Municipal num valor de 375 mil. Sabemos que é um momento muito difícil. Reunimos com alguns vereadores, com a mesa diretora da Câmara e sabemos que ainda é pouco. iria beneficiar 1.500 pessoas o auxílio. E, nesse tempo, a gente sentou com alguns vereadores e a mesa e achamos melhor dar uma ajuda ao Poder Executivo, uma ajuda a essas famílias carentes. Voltando a falar, eles mandaram um ofício solicitando uma ajuda de 375 mil, que iria beneficiar 416 famílias. Achamos melhor devolver mais um pouco. Devolver em que sentido? Desde o início do ano, a gente vem fazendo uma grande economia de frente à Câmara de Vereadores. Uma economia essa que podemos ajudar essas famílias nesse momento, esse momento mais difícil, esse momento de pandemia. Bom, são 8 horas e 18 minutos. Tem mais alguma pergunta para o presidente da Câmara, Celso Rios. Só mesmo agora a gente trazer, quanto a benefícios das pessoas que serão atendidas, que serão beneficiadas por essa importante iniciativa. Temos aí, quantas pessoas serão atendidas por essa iniciativa? Temos sim, Celso. Eu volto a falar, no momento, eles solicitaram 375 mil, que iria ajudar 416 famílias. com o repasse de uma parte do décimo da Câmara de 540 mil reais, mais de meio milhão, agora irá beneficiar 600 famílias em Luiz Eduardo, além das 1.500 do Executivo. Então, totalizando 2.100 pessoas, 2.100 famílias que serão beneficiadas através desse auxílio emergencial. Muito bem. São 8 horas e 19 minutos, amanhã é terça-feira, é dia de sessão na Câmara. Agradecer aqui o presidente por nos atender mais uma vez, liberar os microfones para que o presidente possa fazer as considerações finais e reforçar o convite para que a população participe através das redes sociais, das sessões da Câmara. Como o presidente bem disse, é importante a população acompanhar como está sendo o trabalho do seu vereador. Obrigado, Fernando. Obrigado, Douglas. Obrigado, Celso, pela oportunidade. Agradeço a Rádio Cultura. Agradeço os ouvintes que estão nos assistindo via Facebook através do rádio. Igual o Douglas falou, pessoal, continue nos assistindo via Facebook, via YouTube, cobrem dos vereadores, acompanhem o trabalho de cada vereador, do seu vereador principalmente. Através de vocês, a gente vai cobrar o executivo, não que a gente não está cobrando, a gente está cobrando, mas com a força de vocês, a gente consiga trabalhar, melhorar o nosso trabalho e ser essa ponte entre a população e o executivo. Agradeço a todos, volto a afirmar o meu compromisso com a população, estou vereador e estou ali para trabalhar em prol da cidade, em prol da nossa sociedade. Volto a falar que nesse momento de pandemia, nossos gabinetes estão abertos, mas não podemos atender por causa do decreto, mas me cobrem pelo Facebook, muitos têm meu número, pelo WhatsApp, fica à disposição. muito obrigado, Douglas, muito obrigado, Celso, muito obrigado pela oportunidade e que Deus abençoe a todos e que todo mundo tenha uma ótima semana e um bom dia. Obrigado, Fernando, mais uma vez, presidente da Câmara de Luiz Eduardo Maglens, conversando aqui com a gente.